Música Meus amigos da Shoeire Móveis Tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Shoeire E hoje meus amigos, nós estamos no município de Baiti Em um lugar espetacular Dá uma olhada nessa queda d'água Olha que lugar fantástico, lugar cheio de De paredões, ó Rochas, ó Um poço maravilhoso Aqui na frente Ó Um lugar lindo meus amigos, abençoado Olha que fartura de água Olha os raios de sol Pegando a cachoeira Dei uma olhada aqui Olha que fartura meus amigos Isso aqui é muita beleza natural Água cristalina Meus amigos, hoje nós começamos o vídeo aqui Nessa cachoeira Né, nesse rio maravilhoso Esse lugar fantástico que Deus proporcionou pra gente Chegar até aqui Nós estamos em uma propriedade de 5.8 alqueires Em município Ela fica entre o município de Pialão e o município de Baiti É 18 de Pialão e a 19 de Baiti Ou 19 de Pialão e 18 de Baiti É uma média, tá? Nós estamos em uma propriedade excelente Com riqueza natural Lugar de planta Planta-se 4.5 alqueires dessa propriedade Né E você além de tudo tem essa beleza natural Que aqui se encontra Que por mais que o caminho seja um pouco íngreme A hora que a gente chega aqui compensa Isso aqui é uma beleza de Deus Né Olha os paredões lá no fundo Meus amigos, então Acompanhe comigo no vídeo Agora nós vamos pra parte da Da casa Certo? Acompanhe com a gente Ó meus amigos, nós estamos aqui no meio do mato Lugar preservado Aqui é só fazer uma Fazer uma caixaria, Zoc É Faz-se a caixaria Tem essa minha e tem essa outra aqui Aham, que ela tá descendo devagarzinho Tá as duas juntas Acho que até eu drenei ela lá Acho que deve ter entupido Vamos chegar aqui Aqui, ó Aqui, ó Aí, ó Essa mina O tempo todo Ó o vazão dela Aí aqui pega mais ou menos Dá um Quase um arquivo de reserva aqui de mato Ó pra você que maravilha Então meus amigos, nós estamos aqui embaixo, né Como eu falei pra vocês E Essa aqui é uma mina que você pode tá fazendo a caixaria Jogando uma bomba pra jogar ela na casa Mas não tem precisão porque a outra já vem por Gravidade Mas é bom você sempre ter uma Uma segunda opção, né Ela chega nos Daqui lá vai dar uns 80 metros É De extensão Beleza Agora nós vamos subir Vamos subir o morro Hã? Acompanhe com a gente, meus amigos Meus amigos Tudo bem? Como eu havia falado pra vocês Nós agora chegamos aqui no No terreiro da casa Pode ver que é uma casa de material Né Uma casa Falta uma pintura E alguns detalhes ali Como A parte Do forro Tá Mas no geral É uma casa acima da média Pra propriedade rural Tá Essa parte aqui toda Faz parte da Do terreiro da casa Ali atrás tem um barracão Onde aqueles guardam ferramentas E tudo mais Aqui pra cima É a estrada De acesso Tá Então vamos chegar Comigo aqui Vamos dar uma olhada No que que nós temos aqui Logo que na entrada A gente já se encontra Já se encontra A A sala Tá Ó Sala de um tamanho bom Certo Piso Esse piso aqui Segue o mesmo padrão Da casa A cozinha No tamanho excelente Toda zolejada Ó Certo Essa porta Aqui nós vamos sair Depois O que que vocês vão ver Que vai dar no Barracão Né Essa parte aqui A gente já Já dá de encontro No corredor Que vai pra Os quartos Tá Ó Ó Ó Ó O seu rock Tá falando que eu posso Filmar tudo certinho Ó Pode observar Que aqui já tá tudo Forrado Se abrir a porta Agora na roupa É cheio de arma Aí 38 75 Ó Aqui o banheiro O banheiro Falta só Esse acabamento Que a gente fala Né Que é Da pintura Tá Um quarto Também De um tamanho Bom Tá Meus amigos Pode ver a cama Aqui como eu sempre Mostro Ó E sobra espaço Dos lados Certo E o outro Quarto Então uma casa Com três quartos E o banheiro Social Né Ó Aqui uma cama De casal Também Essa parte aqui É o lado Da entrada Do corredor Ele deixa Com uma dispensa Que usa bastante Em sítio Né O pessoal compra Bastante Na cidade E Acaba que Que faz Seu estoque Né Precisa de um arrozinho Feijãozinho Só que tem um detalhe Nessa propriedade Aqui A propriedade Que eles Produzem tudo Não é verdade? Produz tudo 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 que você está vendo É que eles consomem aqui Inclusive carne Carne de porco O feijão Tudo Só açúcar Eles só não compram Né O resto Compra tudo É Produz tudo Isso é uma grande vantagem Para quem procura Porque Isso quer dizer Que a terra é boa Que tem fartura Né Uma terra de qualidade Eles conseguem sobreviver Somente aqui Da propriedade Né Além de ter Você ter a opção De ter toda essa plantação Aqui em volta Que ele planta aqui Dos seis alqueiros São seis alqueiros Certinho Né Não Ele é 5.8 5.8 Que são 5.8 Tá Alqueiros Ele aproveita Mais ou menos Quatro alqueiros E meio De planta Aqui Então esse milho Logo ele já vai colher Então você tem um rendimento A gente estava conversando Agora há pouco Das safras O preço que está o milho Hoje Tirando todas as despesas Aqui Uma média Que a gente vai ter Aqui de rendimento De lucro líquido Dessa safra De milho Que ele plantou Isso chutando alto A despesa Dá uns 50 mil Em uma safra Então você Além de você ter A subsistência Dessa terra aqui De você criar Seu porco Sua galinha Seu carneiro Seu boi Você ainda tem Um rendimento Que você vende A sua safra Né Então É uma propriedade Completa Né Uma propriedade Que Te dá rendimento Que te dá A oportunidade De estar morando No meio rural Né Aqui nós estamos Mais ou menos Uns 18 quilômetros De Ibaty A 19 de Pinhalão Né O bairro chama Paloma Paloma Dois Né Aqui ainda É município De Pinhalão Essa parte Aqui é o lado Da casa Aqui Onde é que nós Estávamos na cozinha Ó E olha o tamanho Do barracão Barracão grande Onde eles guardam Ferramentas Guardam É O estoque Deles Enfim Aí ó Ó Isso aqui É tudo produção Agora olha Essa produção Que eles tem Cebola Mercado Pra que Olha o tamanho Da cebola Meus amigos Eu vou colocar Meu punho Aqui do lado Só pra você ter uma noção Do tamanho da cebola Olha aqui Olha o tamanho Da cebola É tudo produção Daqui do sítio Tá Então além de você Ter um rendimento Em questão De venda Do que você produz Você tem a subsistência Eu estou aqui no fundo Pra mostrar pra vocês A dimensão Desse barracão Ó É muito grande Você vai ter uma casa boa Um barracão bem estruturado Pra guardar Todas as suas ferramentas Guardar a produção Né O que que nós Nós temos pra o mar Do que De fruta O que que nós temos De fruta Abacate Polcã Laranja Pêssego Ó Mandioca Mandioca Tem também Aqui né Trinta quilo Trinta quilo Ai Fazer uma vaca atolada Com Costela Com mandioca Pé de manga Limão Vamos chegar lá Ó o galisezinho Ê galisezinho Baixinho Invocado né Que não galisezinho Ó Ó Pou canzeiro Aqui ó É a primeira carga Primeira carga Esse ano É Escolhemos Gá aí pra mim Nossa Carregada hein Deve ter uns de enxergo Pra cima Essa é comum Essa é comum Tem mais outras Comun pra cima Tem cano Pra beber guarata Ei Vidão hein Vidão hein É bem completo Tem um porco gordo Aqui pra não pôr na lata Ó as canelas amarelas Isso Aqui no fogãozinho Além Panela de ferro Aí tá o Dois Tem um porco gordo Não pôr na lata Ah o parmeirense Meu vô é parmeirense É Caiu o bicho Ó o tamanhão do bicho Aqui coloca na Na lata Na lata Quatro, cinco Depois é só esquentar Jogar no meio do arroz Esse aqui é o produtor Que vai Sair negócio Acabou que interessar Na porteira fechada Esse é o produtor Ó Leitão tá com seis meses Esse é o produtor Ó essa propriedade Aqui gente Você tem a A opção de comprar ela Com toda a criação Então aqui nós temos Três novilho Uma vaca Dois boi E trinta e seis Cabe de porco Esse aqui é o produtor Esse é o produtor Tá com seis meses Vai ficar muito grande Vai ficar grande hein E esse aqui é o que vai na lata Esse é o Então aqui ó Meus amigos Aqui nós já estamos aqui No No chiqueirinho Do porco E aqui já se encontra Que o pomarzinho Pomarzinho não Pomar de Ó Grande ó Galinheiro né É esse o galinheirinho Pra fechar o frango O domingo A porcada fica aonde Conseguimos chegar lá Por aí é melhor E aqui onde é que fica os frangos As caderninhas Aqui pra cima tem Laranja Laranja pera Laranja baiana Laranja pera Vamos olhar Essa aqui é a charmute Dois pedras de charmute Tem o comum Que é feijão cru Olha aqui ó Essa aqui qual que é? Essa é charmute Charmute E essa? Comum Comum Essa aqui é charmute Também Daí aqui é Esse aqui é Pumcã Onde o ano Já vai produzir Esse ano já produz? O ano já vai produzir É meus amigos É Aqui eu tenho Laranja lima Comum Tem outro Pé de pumcã Comum Aqui É laranja lima Poucã Laranja lima Comum Pumcã Comum Essas vão ter de enxergo Entendi Aqui É de enxergo Acho que já deve ter uma frutinha em cima Uhum E aqui eu tenho baiana Uhum Baiana E Perafio Que legal Esse é o pé de peça Da flor Esse é bonito Esse aqui né? É Esse é bonito Eu tenho mais três pés de pumcã Comum Esse é bonito Daqui mais provavelmente Três anos Vai estar uma árvore É bom que o senhor Que o senhor já tem produzindo E já tem bastante Para vir produção Para produzir Né moça Hã? Onde vocês estão vendo aqui Essa parte de milha Que faz parte né? Com o drone Vocês vão poder ver bem Aqui desce Desce lá no rio Tem um bom pasto No fundo É bem demarcado Onde é que tem a plantação Faz parte do sítio Retinho E lá embaixo Tem mais um pasto né? Tem pasto Lá embaixo E aí é pasto Dormindo Só que tá sujo Porque não tem criação Aham Tem só essas Certo Esse aqui é o fundo do barracão Meus amigos Tá? Esse sítio aqui Tem duas Duas minas né Senhor Roque Tem duas minas Uma vem por gravidade E a outra pode fazer Um reservatório bom Bombar O senhor Roque Tá me falando Que uma vem por gravidade E a outra Pode ser feita ali Fazer a caixaria Que a gente fala né? Tá? E Jogar bomba E jogar pra casa Mas ele usa A que vem por gravidade Nunca secou né senhor Roque Não Graças a Deus Até agora Graças a Deus Graças a Deus Vamos chegar no Vamos ver os Vamos ver os Os porcos Você pode descendo Nesse cadeirinho aqui Eu vou cortar um Fechinho Vamos descendo aqui Meus amigos Vem acompanhando comigo Vem comigo no vídeo É meus amigos Essa é a vida simples Vida de campo Vida Pra quem gosta Da simplicidade De ter um rendimento Da terra Tá em contato direto Com a natureza Né? Aqui é o carreirinho Que nós vamos chegando Na baia dos porcos Aí ó Tem um pedaço aqui É coberto Outro não Vai cobrir né? Já tá tudo armado Pra cobrir aqui Isso aqui tem choque? Não Tá desligado Ó o porcado Aí meus amigos Aqui É o chiqueirão Aí ó Ó Ó Porcado Ó Porcado Ó Ó Meus amigos, então Aqui nós estamos Nessa parte Nessa propriedade você tem a opção de comprá-la Com toda a criação De porteira fechada Ou Também Somente a terra A terra No valor São 5.8 alqueiras No valor de 500 mil E com a criação Que são 3 ovilhas Vaca, 2 bois E 36 cabelos de porco No valor de 540 mil Certo meus amigos O rio que nós filmamos Quando nós começamos o vídeo É pra baixo Então é uma propriedade Assim Excelente Com o drone vocês vão ver de cima Né Aí ó Então essa propriedade Ela tem 4 alqueiras e meio de proveito Pra plantar A topografia dela Ela não é uma topografia plana Tá Mas ela tem uma área aproveitável Tanto que vocês estão vendo No vídeo Essa questão Do aproveitamento de 4 e meio 4 alqueiras e meio Que ele planta Né Então o que sobra Essa parte de reserva Que o rio é bem preservado E também uma parte de pastinho Pra você criar Seu gado Seu carneiro E A porcada Soltou a porcada Soltou a porcada Aí ó Aí ó Vai sentir saudade Dessa vida não Zé Roque Essas duas porcas aqui ó Ela dá em média Hoje se você pesar essa porca Passa bem de 200 quilos Passa de uns 200 quilos Cada porca dessa Vale quanto Uma porca dessa hoje? Uma porca dessa Hoje se você vender Um preço aí Se for pesar E ali em quilo Dá na faixa De uns 2,5 Uns 2,5 né Mas hoje se você vender Uma porca dessa Prenca tá Já Fechando o terceiro e meio De pra mim E se um 21 E ela vai trazer Uma leitão A Deus quiser De 10, 12 leitão 10, 12 leitão Daí vai pros 3 patrões É É que vai reproduzindo Vai aumentando E essa bacurotada aqui ó Esse aqui tá com 4 meses Olha o tamanho dos bacuros Esse aí tá bom De jogar na grelha Fazer aberta Isso aí na porca Fazer no cachu E essa leitão Uma leitão nova Também vai ficar muito grande Então meus amigos Eu vou finalizando aqui Com o seu Roque Com a família do seu Roque Com a esposa do seu Roque Com a netinha né Com a netinha Com o nosso companheiro aqui Meu irmão Irmão do seu Roque Se você procura Uma propriedade completa Né Que você pode ter plantação Você pode plantar Você pode criar um gadinho Você já tem uma casa boa Você tem a beleza natural Aqui pertinho da casa Que é um ribeirão muito bom Com poço Com queda d'água Cachoeira Né Aqui o passo Pega aqui ó Vai de fora a fora Aqui ó Faz uma fita aqui né Na beira do mato É Eu falei aqui no vídeo Dois arqueiros Essa é uma grande oportunidade Entra em contato conosco Nós vamos ter o maior prazer Atender vocês Qualquer hora do dia A gente atende Final de semana também Tá Não se esqueça que pra Deus Nada impossível Quem tem Deus Não falta nada Pensamento positivo sempre Espero que tenham gostado Dessa belíssima propriedade Aqui no município Ela é município de Pinhalão Né Só que Fica entre o meio de Pinhalão E Baiti Certo Então assim meus amigos É uma oportunidade Tá bom Sem Deus E muito obrigado por tudo Tchau 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 Tchau